A universitária Laís Almendra Martins bateu neste muro na avenida Dom Sivirino. Ela não estava com o centro de segurança e teve morte imediata. Quem viu o acidente acredita que a motorista desviou a atenção enquanto falava ao celular e por isso perdeu o controle do carro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os acidentes de trânsito são a maior causa de morte entre pessoas de 5 a 29 anos. No Piauí, de cada 100 mortos no trânsito, 13 têm de 18 a 24 anos. A estudante Laís tinha apenas 21.